Pronto pra morar é o Residencial Quintas do Tatuapé, também uma bela parceria aqui e prontinho pra você mudar agora. São apartamentos de três dormitórios, uma suíte, duas vagas de garagem, uma ampla área de lazer e o pagamento também tá bem facilitado. Gente, olha, apenas 13% de entrada e assumindo financiamento em até 180 meses, você recebe as chaves e paga o saldo já morando. Aqui é a grande substituição do seu aluguel. O endereço pra você é Rua Teixeira de Melo, 127 a 200 metros da estação Tatuapé do metrô. Lá é Tatuapé, parceria Lopes e Helbor, Residencial Quintas do Tatuapé, prontinho pra você morar.